Mãe? Oi, princesa. Você tá chorando? Não. Não tô chorando, não. Tá sim. Tá molhado o rosto? É. Tô chorando só um pouquinho. Saudade do papai? Saudade. Decepção. Eu nem sei. Eu posso chorar junto? Você quer? Quero. Eu também tô com saudade dele. Eu também tô decepcionada com ele. Eu não consigo chorar. É. Com os pobres de Paris, aprendi uma lição. O que é isso? Nada tem qualquer valor sem algum valor. O que é que houve? Tá acontecendo? Tá tão contente por quê? Vai ser libertado, é? Pô, pirou, pô. O cara pirou de... Pô, pô. Pô, eu quero mais de dormir. Eu quero saber de dormir, tô mortão, pô. Calma aí, bicho. Diz uma coisa pra mim. O que é? Quanto custa um ano de cana? Em dólar. Eu quero saber quanto custa um ano de cana em dólar. O meu casamento não acabou. Aliás, o meu casamento não vai acabar nunca. Dona Gilda, eu nunca pensei nisso. É, o doutor Cervé tem grande consideração na senhora, Dona Gilda. Eu faço a menor questão que ele tenha consideração por mim. Aliás, dele eu não quero nada. Eu só quero que ele continue a ser o excelente pai que ele é pros meus filhos. Agora, o que eu acho é que ele não tem consideração é com vocês. Comigo? É, com vocês dois. Não foi ele que armou esse casamento? Então, ele tem vindo aqui, Marlene? Não, senhora. Eu sabia. E por que ele não tem vindo? Ah, minha filha, eu não sei. Eu adoraria que ele continuasse vindo aqui, sabe? É verdade. Eu pensei que você fosse capaz de prender o Severo por mais tempo. Você é tão bonitinha. Você é jovem. É o tipo que o Severo gosta. Mas... Mas... Mas o quê? Para, Dona Gilda, só pode falar. Pode falar na minha frente. Nós dois é muito unido mesmo. É. Eu prefiro não falar nada pra você não, Marlene. Eu quero que você vá até a fazenda e veja com seus próprios olhos. Ah, e o que eu gosto mais em você, deixa eu ver. Eu tenho que dizer mesmo? Sobre todos os aspectos. Físico, financeiro, intelectual, sexual. Ah, Severo, você é demais. Deixa eu ver. Eu tenho que dizer mesmo? Diga. A pintinha que você tem. Pague, despesa o táxi. Espera, Marlene. Espera, Marlene. Olha lá, olha lá como é bonitão o carro da guria. É, é. Marlene, espera, se você entrar aí vai ser pior. E acabou tudo uma vez. Por que ele tá fazendo isso comigo, hein? Marlene, não entra aí que vai acabar tudo uma vez. Olha, pra mim já acabou, Sassá. O meu sangue é quente, muito quente. Mas espera, espera, Marlene. Marlene, espera. Marlene, não entra aí, 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 não entra